Sabia que a reforma protestante aconteceu muito antes do Martinho Lutero e que ela teve motivações políticas e religiosas? Pois é, e quando eu falo de religiosas, eu falo de seitas. Já existia uma ideia de acabar com a igreja católica, causando uma quebra nela, um cisma nessa igreja. Porque ela estava crescendo muito, queria acabar com a monarquia. Ou queria dominar de uma vez por todas e não era interesse da política e das seitas que isso acontecesse. Então, muito antes do Martinho Lutero, surgiu um movimento e surgiu dois nomes que você vai conhecer agora. Só que antes desses dois nomes acontecerem, os merovindios começaram a se converter ao cristianismo e começaram a entrar nos mosteiros, a ajudar a construir alguns mosteiros. E para você que não sabe o que é os francos merovindios, resumindo, é uma linhagem de bruxos. Então, eles já começaram a plantar suas pequenas sementes para as pessoas que já estavam descontentes com a igreja católica, com seus dogmas, com suas doutrinas. Que já não concordavam mais com os ensinamentos que a igreja católica passava, que não tinham nada a ver com a Bíblia. E, depois daí, surge a pré-reforma, que começa no papado de avião, que é bom que você pense sobre isso, que foi uma época em que a igreja católica começou a ter três papas. Pois é, em avião é que estavam acontecendo as piores das piores corrupções. Então, a partir daí, o pessoal começou a pensar, nossa, a igreja católica, será que ela é mesmo divina? Será que ela é mesmo de Deus? Será que é confiável? E quem não estava ainda no movimento contra a igreja católica, já começou a entrar. E a partir daí, já surge um nome, que é o John Wycliffe. Pois é, o John Wycliffe, ele começou a estudar numa escola não católica. E, infelizmente, essa escola sendo não católica, não tendo a sua escola pautada nos padrões católicos, ela era, infelizmente, fundada por uma seita chamada Kouros. Eu vou pesquisar também sobre essa seita. E Kouros significa caldeia, tá? Caldeus de caldeia. E ele estudou nessa escola e ele teve a ideia de criar um movimento maior para que as pessoas saíssem da igreja católica ou acontecesse o cisma. E, antes disso, eu quero falar para você que muitas pessoas que foram nesses movimentos, eles não sabiam que tinham motivos políticos e que tinham motivos religiosos das seitas, tá? Eles foram fazendo porque eles achavam mesmo que estavam no caminho certo, que ia acabar com a igreja católica, com aqueles dogmas. E foram seguindo. E o John Wycliffe, ele fez um movimento chamado Lollard, que, em latim, Lolli, significa erva daninha, ou seja, joia. Pois é, eles queriam mesmo fazer a separação da igreja católica e formar uma outra igreja que, na verdade, esse era o plano das seitas, tá? Não era destruir a igreja católica, era fazer uma outra igreja, mas também que eles pudessem controlar, que seria a protestante. A que protesta contra a igreja católica e seus dogmas absurdos. Então, o John Wycliffe também teve uma ideia de fazer uma bíblia. Só que essa bíblia que ele fez, ele não tinha interesse, desculpe, interesse de mandar essa bíblia para o povão. Era só para quem queria estudar, fora dos padrões católicos. Então, ele fez essa bíblia e ele começou a ficar bem quisto, bem querido, porque quem não estava no movimento anticlero, começou a entrar nesse movimento através dele. Pois é. E depois dele começou a surgir outro movimento, desculpe, outro movimento não, outro nome, tá? Já conhecemos o John Wycliffe. E o outro nome foi o Jan-Russ. e ele também começou a seguir as ideias do John Ecliffe e nessa época em Praga já existiam pessoas que já se reuniam fora da igreja católica já tinham sua própria bíblia e já tinham seu próprio inário pois aí já se reuniam em templos templos de pedra que nós sabemos que nós somos o templo que a dona não está em templos e eles já começavam a se reunir nesses templos seguindo a ideia do John Ecliffe pois é, olha só você que só conhecia a reforma pelo nome de Martinho Otero que é o que eu conhecia e é o que muitas pessoas que ainda estão no sistema religioso conhecem falar em reforma o primeiro nome que aparece é Martinho Otero pois é saiba que antes disso além dos fins políticos e religiosos das seitas apareceram mais dois nomes que foi o John Ecliffe e eu não sei se está certa aí eu fico meio decisa se vou falar e no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o Martinho Otero e como eu falei várias pessoas que participaram desse movimento fizeram inconsciente não pensavam que era um político e que era de seitas que queriam mesmo fazer um sisma porque a ideia foi essa vamos fazer um sisma da igreja católica vamos criar uma outra igreja que proteste contra a igreja católica mas que a gente também tem o controle porque se você vê não tem tanta diferença da igreja católica da igreja protestante que seria hoje templo de pedra na igreja católica tem o padre na igreja protestante tem o pastor sabe missa na igreja católica culto na igreja protestante entendi não tem diferença as duas são controladas ou por políticas ou por seitas tá e também tem umas histórias meio que vocês vão ficar nossa pra quem não conhece vão ficar pensando bem se esse lugar que você está que você chama de templo religioso que na verdade o tempo somos nós a igreja somos nós você vai pensar repensar os seus conceitos se você está no lugar certo tá bom no próximo vídeo eu vou falar sobre Martinho Lutero sobre as ideias dele também sobre algumas coisas que ele era a favor e que você ainda não sabe alguns símbolos que ele criou e tem a ver com outras seitas e você nem sabe eu até recomendo que você também pesquise pra quando o vídeo sair você já está mais ou menos sabendo do que vai acontecer e próxima quarta-feira tem o a continuação da carta de Barnabé e nos vemos no próximo domingo falando sobre o Martinho Lutero que foi o que deu ponto a pé na história como o grande reformador que colou as 95 teses naquele portão naquele portal um portão e todo mundo conhece ele pelo cara pelo salvador que fez a reforma mas na verdade não como você viu existiu muitas outras pessoas antes que deram início a essa reforma até o próximo vídeo E aí Obrigado.